Então, eu estava navegando no cenário de Free Fire da gringa, e acabei percebendo que eles tem uma sensibilidade meio que suspeita, digamos assim. Sério mano, os cara tem muita sense. Depois que eu percebi que os cara dão muita bala, eu me perguntei, por que não testar uma sensibilidade que foi criada na gringa? E sim, é isso mesmo que eu vou fazer hoje. Jogarei com uma sense que foi criada em outro país. Vamos ver se eu consigo sair bem dessa. Mas antes, se eu estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Cara, é totalmente de graça para se inscrever, e é isso, vai me ajudar muito. Bom, senhores e senhoras, agora vamos para o vídeo, que hoje está uma delícia. Seguinte, para a gente encontrar sensibilidades gringa, eu vou ter que entrar no PC, eu vou entrar aqui no Google, entendeu? Eu vou lançar um nome genérico mesmo, tipo, sensibilidade de DPI para Samsung Free Fire, tá ligado? E vou estar traduzindo para Dionésio, sei lá. E vai ficar esse nome aqui mesmo, aqui que, né, não entendo nada. Enfim, eu vou estar copiando aqui, vou entrar no YouTube e vou estar colando, entendeu? E vamos ver o que aparece para a gente, né? Cara, tinha muitos conteúdos de licença aqui da gringa, porém acabei achando esse vídeo aqui e me interessei mais por eles. Eles não são muito de mostrar também do botão de atirar e nem DPI, mas eu irei utilizar a DPI do último vídeo como padrão. Para facilitar o seu entendimento, eu anotei tudo aqui, ó. Então esse é o botão de atirar, essa é a DPI e essa é a sense completa que a gente vai testar. Estou bem confiante porque parece ser uma boa sense, mas vamos testar na prática, né? E é literalmente isso daí, vamos colocar a sense. Cara, eu já coloquei a DPI, porém ainda falta a sense aqui do jogo. Então vamos aplicar aqui certinho, o geral é no 100, o ponto vermelho é 93, agora a mira 2x, cara, é aqui, ó, no 40. Calma aí, pronto. Continuando aqui, agora a mira 4x que fica aqui em 20. E agora, mano, faltou o WM, né? Vou deixar aqui, ó, no 10, tá ligado? E a olhadinha, você ficou preferencial seu, mas a sense tá deixando aqui, ó, no 55. Antes que eu me esqueça, o tamanho do botão de atirar, eu acho que você já é tão ligado que é 55%. E é isso aí, família. Então, tô aqui no treinamento só pra gente dar uma testada de primeira mão aqui, mas a gente vai testar na prática, porque aqui não dá pra testar 100% a sense. Mas até que eu tô dando uns capas da hora aqui. Aqui é uma partida, já coloquei a sense, nossa, tem dois caras ali, cara, já pinei o primeiro, já dei um peitão aqui. Ó o cara lá, ó, aí pulou e pediu pra levar tiro, mano, seu louco. Tem mais um aqui do meu lado, olha ele ali, ó, vem cá, tomou no analógico e é isso. Por enquanto, consegui dar uns capas legais até. Aí estou aqui em outra partida e olha o cara ali no analógico, nossa, pinei muito, calmo, vem cá, vem cá. Aí, nossa, errei muito rude aqui, bom, mais uma vez aqui, mas dessa vez estou com a AC80. Olha aqui um, nossa, matei agachando, peguei, mano. Eu estou aqui em um 2v1, olha o cara aqui já me rushando, o bicho é insta-playerzão, mano. Calma aí, rapaziada, deixa eu tentar dar uma pulada. Aí, cara, consegui deitar ele, tô meio lagado, mas tranquilo. Ainda falta mais um pra gente levar a partida, já dropei um gel aqui. Será que ele é play aqui em cima de mim? Ah, ele tá dentro do gás, cara. Olha aqui, ó, pulou. Nossa, peitão, errei muito, calmo, família. Aí, cara, pra matar assim no final do mapa é só ficar na lógica, cê é louco. Lembrando que eu tô jogando num gráfico padrão, e é isso. Em outro round novamente, e os cara parece que tá me rushando. Os cara tá sem gracinha pro meu lado, olha aí, ó. Nossa, se pega esse tiro ali seria bonitinho. Ó, o cara já tá me rushando aqui. Nossa, segurei muito dele aqui porque eu errei o rude. Ah, agora eu consegui deitar ele, pelo menos. Bom, ainda tem o do dele. Vou dropar um gel aqui pra ele. Será que ele é aquele... Olha ele aqui pro botano. Calma aí, rapaziada. Deixa eu tentar dar um capa dele. Aí. É bonito demais, zi. Mano Gomes jogando, dando bonitos capas. Deixa ele se reviver. Agora ele tá aqui, ó, boladão comigo. Nossa, mano, será que ele é aquele... Olha ele aqui na esquerda. Aí, errei muito. Calma aí, família. O bicho tá bom demais. Aí, tá muito movimento em tudo. Aí, errei de novo o rude, cara. Calma aí. Tenta dar um capa dele de 12, mano. Rapidão, rapaziada. Mentira que essa bola não pegou. Ah, agora pegou. Mano, às vezes a M10 dá uma pinada muito na da vida, tá ligado? Ó, já tô no rude mais pra frente aqui. E os dois tão me ruxando. Olha só, mano. Olha isso. Os caras tão muito nervosos com o Mano Gomes. Calma aí, família. Tentar pegar um, mano. No Analógico, cara. Agora eu deito alguém. Calma aí. Nossa, passou muito da cabeça. Calma, rapaziada. Não se desespera. Calma, calma. Ó, vou pegar o Mano Gomes. Ó, esse aqui, ó. Esse mesmo vai rodar. Vem cá. Ah, é bonito demais, zi. Finalizar logo, né? Pra ninguém salvar. E cadê o outro, Mano Gomes? Olha aqui, ó. Nossa, mano. Esperado a escapa aqui, véi. Mas a Sense Gringa tá dando os resultados, né? Deixa o carinha se reviver aqui. Pra o Mano Gomes mostrar as suas habilidades. Essa mira aqui grudou muito no pé. Essa grudou muito no peito. Calma. Nossa, essa aqui nem grudou no cara, mano. Ai. Aê. É bonito demais, irmãs senhoras. Dei um capinho aqui, bonitinho. O Mano Gomes já tá aqui, ó. Ruxando novamente. E já pinei um tiro gostoso aqui. Já pinei mais um. Calma. E já acertei outro. Ah, os caras vão ser o Mano aqui, mano. Qual foi? Eu vou finalizar aqui, mano. Os dois contra um. Finalizei um, rapaziada. Vou tentar pular botando. Nossa, essa pega. Calma aí, rapaziada. Não desiste, mano. Calma aí. É só esperar que ele vai ter que pular na mira. O Mano Gelo tá saindo meio distante. Mais tranquilo. Cadê ele? Cadê ele pra ele pular na mira? Olha aqui, ó. Tô falando. Uma hora ele vai pular na mira, família. Relaxa. Ó, pulou. Tá vendo? É só você esperar, cara. Amanhã eu vou tirar o leite dele que eu sou bom de leite. Não dá, cara. Ó, tem mais dois aqui. Esse aqui já pulou na mira. Esse aqui não pulou na mira, mas eu consegui acertar o capa ainda, família. Enfim, cara. A Sense Gringa deu um bom resultado comigo até. Tendo sincero aqui, com a UMP não teve um bom resultado. Por isso que não teve nem tantas clipadas assim de UMP nem de SMG. Porque pra SMG, essa Sense aqui tá meio pedra, entendeu? Mas é isso. Continuando aqui no teste. Ó o Cleitinho aqui, ó. Nossa, já deu um peitão no Cleitinho. Já errei o tiro no Cleitinho. É. E agora deu um capa no Cleitinho aqui, mano. Enfim, se você se interessar em jogar com essa Sense, pode ficar à vontade, meu parceiro. É toda sua, entendeu? Calma aí. Nossa. 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 Quanto peitos. Calma aí, família. Calma aí, não. Vou tentar dar um capa nele agora. É porque, tipo... Ó, eu tô puxando meio errado, cara. Nossa, velho. Nossa senhora. Acabou. Eita, como tá pinando. Ah não, cara. Tô pinando demais. Aí. Peraí, tá vendo? Tipo, às vezes você puxa errado, tá ligado? Mas acontece. Então, queria te agradecer por ter assistido o meu vídeo até essa parte. Cara, você é simplesmente incrível. Próximo vídeo, eu faço um vídeo mais legal pra vocês. Então, pode me aguardar aí, que vai ter vídeo em breve. E o Instagram, pra quem estiver querendo jogar sala comigo, ou ix1 comigo, eu vou estar deixando nos comentários fixados. Obrigado novamente pra quem assistiu. E é isso aí, cara. Tamo junto. E sim, eu vou ter que usar calcinha. E é isso aí.